como adquirir o cartão GP básico então vou fazer aqui um exemplo para este cartão de 100 dólares tanto basta então nós clicarmos aqui em comprar se você ainda não assistiu ao vídeo de como é que nós podemos ter os benefícios destes cartões e as diferenças entre eles vai ficar no final o vídeo a explicar tudo isso portanto assistem então nós aqui podemos adquirir através do STT na rede da Baino Smart Chain ou através do STT na Tron eu vou escolher aqui de Baino Smart Chain agora aqui como podemos ver eu tenho de enviar aqui um total de 120 vou copiar aqui o endereço está copiado vou a by bit e vamos clicar em sacar e vamos clicar aqui em USDT e aqui o endereço vamos colar aqui aqui embaixo qual a rede BEP 20 é onde é que está aqui está BEP 20 e aqui vamos colocar 120 o meu caso o aqui a by bit já adiciona um dólar e 30 e vamos chegar então os 120 já confirmar vamos clicar em sacar confirmar aqui o código 12FA e solicitação de saque enviada clicamos OK voltamos lá ao cartão vamos lá ver se já está e está pago vamos lá ver se está pago e pronto pessoal já tem então o cartão pago OK como podemos ver está aqui portanto agora é só uma questão de esperar que o cartão chegue a casa vocês depois podem também explorar aqui os vários produtos que existe sem ser este cartão Quando chegar o cartão, vocês têm de colocar aqui o número do cartão e fazem então aqui a ativação. Aqui podemos ver a factura que eu paguei, então podemos ver, está aqui, pago. E pronto pessoal, agradeço aí o vosso like no vídeo e também acompanhem aí no grupo do WhatsApp que eu estou a colocar mais informações sobre este cartão todos os dias. Um abraço e fui!